Olá! A barra de progresso, que é essa barrinha que você veio carregando, é muito útil em vários aspectos da programação de um sistema. Geralmente, nós a utilizamos para dar ao usuário uma noção do tempo de execução de uma determinada tarefa. Muito bem, o que muitas pessoas não sabem é que temos esse elemento pronto para uso dentro do Excel, dentro do VBA. E o que precisamos é apenas definir alguns parâmetros para estar trabalhando com ele. Bom, fique ligado então nesta aula, pois vamos te ensinar o passo a passo para utilizar este objeto. Vamos então programar. E para demonstrar o funcionamento de uma barra de progresso, eu criei aqui três colunas dentro da planilha, a qual duas contém números aleatórios e a terceira coluna será a coluna de soma. Nós iremos montar uma macro que irá percorrer linha a linha desta tabela, inserindo na coluna D, na coluna de soma, a soma do número 1 mais o número 2. Vamos percorrer então da linha 7 até a linha 1001. Muito bem, eu irei montar aqui um pequeno painel, pintando ele de cinza, e irei inserir então alguns objetos dos controles ActiveX. O primeiro objeto será um botão, pois nele nós iremos programar as atividades da barra de progresso. Percebe então que o objeto barra de progresso não está entre os objetos disponibilizados nesta primeira página. Vamos então clicar neste botão mais controles, e vamos procurar o Microsoft Progress Bar. Este então é o objeto, Microsoft Progress Bar Control Version 6.0. Vamos clicar em OK, e em seguida vamos selecionar a área desta barra. Muito bem, após inserir estes dois objetos, vamos então abrir a propriedade de cada objeto. Começando então pela barra de progresso, o primeiro passo, vamos renomear para a região 1. Eu quero aqui te mostrar alguns aspectos importantes das propriedades deste objeto. O primeiro é a Appearance, ou aparência. Temos a Appearance Flat, a qual nós tiramos aquelas bordas 3D que ficam aqui do lado, e também temos já por padrão, esta borda no estilo 3D. Outro detalhe importante que eu queria compartilhar é o Scrolling. O Scrolling se refere ao conteúdo que aparece dentro desta barra de progresso, e por padrão, vem estes quadradinhos que você está vendo aí. Vamos também alterar o Scrolling para o Scrolling Smooth. Em vez de visualizarmos quadradinhos, estamos visualizando uma barra completa. Muito bem, vamos então clicar no botão, que estaremos renomeando para BTN Somar. Temos então dois objetos, o PG1, que é a nossa barra de progresso, e o BTN Somar, que é o botão a qual nós iremos ativar a macro que fará a soma, e também irá carregar a barra de progresso. Vamos ainda alterar a Caption do botão para somar. Muito bem, vamos então dar início à programação. Eu irei dar dois cliques no botão Somar, abrindo assim o evento Clique. O primeiro passo para estar dando vida a essa barra de progresso, é nós definirmos o valor mínimo e o valor máximo que representará o carregamento da barra. E como eu falei no início, neste exemplo, nós vamos percorrer da linha 7 até a linha 1001, fazendo assim a soma do número 1 e do número 2, e inserindo essa soma na coluna D, na coluna Soma. O carregamento então da nossa barra terá como início o número 7, que representa a primeira linha que nós estaremos percorrendo, e terá como final, como último valor, 1001, que é o número da última linha para essa macro irá percorrer. Vamos então definir isso no VBA. Iremos digitar planilha 1, que é onde está a nossa barra de progresso, ponto PG1, que é o nome da barra de progresso. Em seguida, vamos novamente inserir o ponto, e vamos agora selecionar a propriedade min, que significa mínimo. O mínimo então, será igual ao número 7, e agora vamos definir o máximo, planilha 1, ponto PG1, ponto MAX, que significa máximo, será igual a 1001. Lembrando que por padrão, o valor mínimo e o valor máximo, vai de 0 a 100, e para adequar o carregamento dela ao nosso código, estamos então alterando essa propriedade. Muito bem, em seguida, vamos criar o loop, que irá percorrer linha a linha, somando os valores número 1 e número 2, e inserindo a coluna de soma. Vamos inserir então, uma estrutura de repetição do tipo for, e declarar a variável cont. Para a variável cont, estaremos então atribuindo, sinal de igual, 7, que é a primeira linha, 2, que é a última linha, será a linha 1001. Então, iremos declarar 7 para 1001. Temos então a estrutura de repetição, que estará acompanhando também, o valor mínimo e o valor máximo, da barra de progresso. Em seguida, vamos aqui, já fechar a estrutura de repetição. Dentro da estrutura, vamos inserir o código, planilha 1, .cells. Como linha, vamos definir a variável cont, vamos então definir, que a coluna D, que é a coluna número 4, .value, vai receber então, a seguinte soma, planilha 1, .cells. O número da linha, será a variável cont, e o número da coluna, será a coluna B, ou seja, a coluna 2. O primeiro valor então, será o conteúdo, que estiver na coluna B, na linha em que o loop estiver percorrendo, e agora vamos somar, esse valor, com o conteúdo da coluna C, mais, planilha 1, .cells, ponte, é a coluna C, e a coluna de número 3. O nosso loop então, estará percorrendo da linha 7, até a linha 1001, atribuindo então, a linha em que ele estiver percorrendo, a coluna 4, que é a coluna D, a soma da coluna 2, mais a coluna 3. Bom, para a nossa barra de progresso então, já definimos o valor mínimo, e o valor máximo. Agora dentro da estrutura de repetição, vamos atribuir ao objeto pg1, a propriedade value, o valor da variável ponte, partindo assim do número 7, é o valor mínimo da progresspar, até a linha 1001, e também é o valor máximo da progresspar. Vamos então executar, e ver como está ficando. Saindo então, do modo design, vamos clicar no botão somar. e olha que bacana, está funcionando corretamente. Voltando ainda ao editor do VBA, vamos programar uma message box, ao final do código, com o texto, operação realizada. Vamos programar uma mensagem, do tipo VBA Information, com o título vazio. Após então, essa mensagem ser executada, estaremos ainda programando o código, que irá retornar, a barra de progresso, para o estado original, que é o ponto de partida, e foi definido, como o valor mínimo, que é o número 7. Vamos então programar o código, canilha1, .pg1, .value, será igual a 7. Vamos então executar. Veja que bacana então, com poucas linhas de códigos, podemos estar programando, uma barra de progresso. . . . .